Música Nós estamos de volta com mais um bloco do nosso Momento Esportivo 11 anos no ar, dedicados ao esporte local e regional Confira todos os dias Na VimTV, canal 20 da Mar, tem dois horários, meio-dia 30 e 19 e 30 No Youtube, Momento Esportivo 20, aproveita e escreve aí agora no sininho Youtube, Momento Esportivo 20, tudo junto O 20 é numeral, aí aparece a logo azul e amarela, clica nela E você vai ficar, poderá rever os programas antigos e também os atuais E na TV Gazeta Norte Mineira, TV aberta Nesse bloco nós vamos dedicar um goleiraço aqui de Montes Claros Jogou Libamol, jogou Copa das Indústrias, Palimotes, Vasco dos Santos Ex E ele vai contar tudo agora Zé Roberto, craque, também jogou em Januária E ele é homenageado do quadro Resgate Esportivo também É do Vasco, meu amigo Zé Lão Contei Zé Roberto Eu sou Zé Roberto, atleta esportista Comecei a jogar em Januária, aos 12 anos de idade A base minha foi toda a beira da praia Jogando, correndo e nadando Me preparando fisicamente A base minha foi toda essa Só na beira da praia Aí migrei para a esquadra Em seguida Migrei para o campo de futebol No especializado e no futebol de campo Sossage Futebol de praia Vôlei de praia E todas as competições esportivas que eu participei Foi sempre em alto grau de preparação física Minha base como atleta Foi em Januária Começou com 12 anos Até aos 24 anos Foi totalmente em Januária Com jogos estudantis Preparação física Atleta de rua Era corredor também E foi totalmente em Januária Depois de Que eu vim transferir para a Mãos Claro Aí comecei Recomecei aqui Em Mãos Claro Aí eu tive vários professores Tive Raimundo na Mato Sul Tive Edivaldo Vento na Biobras Tive Toró Barbosa No Vera Cruz Tive Pessoas que Agregaram muito Na minha vida esportista Tive Ragnum Pezão Recentemente Zelão Tive uma base Bem feita Minha base esportiva Foi sempre em Januária Comecei aos 12 anos E Até os 24 anos Foi toda em Januária A base física Esportista Escolar E toda essa base Que eu tive em Januária Até hoje Eu uso o Flu Que foi uma base Bem feita Com acompanhamento De professores Especializados No qual Me deu condições De disputar Campeonato Januarense Jogos Estudantis Gime Campeonato O que Era forte em Januária Era o campeonato De futsal Do qual Eu fui campeão Pela Praça Santa Cruz Pelo Time da Brahma E pelas Confecções Fátima Que me deu uma visibilidade Muito boa Para Áreas De esporte Em Januária Em Mãos Claro Disputei Amador Santos Reis Vaziano Rural TV Grande Minas Pasquei do Gime Oliva Rock Olimpíadas Bairros Tudo Disputei Também A FENAB A FENAB É Jogos Da ABB Em todas Todas as etapas Municipal Regional Estadual Nacional Do qual Passei Passei Todas as Categorias Na ABB Aberto Master Sênior Super Sênior E Há 20 Anos Que eu Passei Toda a ABB Nessas modalidades Tenho vários Títulos O que Falta Em Montes Lá Região É Vontade Política Aqui Na região É um celeiro De Bons Atletas Seja No futebol Como Especializado O que Falta É a união Dos Esportistas De Montes Claro Para Fazer Uma equipe Responsável E com Credibilidade Junto Aos Empresários O que Que Falta Na área Política Regional O que Temos De Representante Na área Política Municipal Não Temos Ninguém Na área Política Estadual Federal O que Que Há de Apoio Esportista Esportivo Não Tem O que Que Deveríamos Fazer Quem Quem Está Ligado Na área Cada Barba Cada Barba Junta Como Representante Como Representante Para Alavancar O Esporte De Montes O que Que Nós Temos Feito Para Que Se Erga Um Estádio De Futebol Tem Um Mocão Aí Passa Mandatos E Até Hoje Está Do Mismo Jeito Cidades Com Menino Porte Aqui Cidade Menino Porte Do Quem Montes Claro Está No Campeonato Primeiro Profissional E O que Que As Autoridades Aqui Em Moc Claro Fazem Está Faltando Mas A Gente Como Eleitor Tem A Força Nas Mãos Alguns Fatos Interessantes Já Aconteceu Comigo Como Eu Sempre Foi Jogador Polivalente Jogando Uma Decisão Vasco Olímpico No canto Da liga Jogando Gol E A Gente Precisava Ganhar O Jogo Aí No Segundo Tempo Eu Lembro Que O Treinador Era Zelão No Segundo Tempo Zelão Pega Faz Uma Substituição Tira Tira Centravante Nosso E Coloca Um Zagueiro Aí Pega Pega Tira Um Meio De Campo E Coloca O Goleiro Eu No Gol Aí Eu Peguei A Camisa De Linha Foi Pra Linha Nisso Tinha Uma Falta Na Meia Direita Aí Quando Me Tirou Do Gol E Colocou Centravante Aí O Pessoal Começou A xingar Aí Eu Saí Do Gol Lembro Que Eu Sempre Jogava Com A Camisa De Linha Por Baixo De Goleiro Porque Eu A Qualquer Momente I Pra Linha Aí Eu Tirei A Camisa De Goleiro Joguei De Lado E Zelão Pegou Virou Era Neto Que I Cobrar Falta Aí Zelão Falou Espera Aí Eu Saí Correndo Do Gol Fui Lá Pra Centravante Neto Bateu A Falta Eu Subi De Cabeça Fiz O Gol Nós Ganhamos De 1 a 0 A Segunda Segunda Coisa Que Aconteceu Foi Disputando Norte Mineiro Pelo Ateneu Aí Eu Lembro Que Nessa Épo Eu Tava Como Goleiro Reserva De Cuica E Na Organização Que O Ateneu Tinha Parceria Com A Palimontes E Aí Teve Um Jogo Na Jaiba Na Cidade De Jaiba E Cuica Não Pôde Jogar Eu Fui Jogar Cheguei Lá Jogamos Ganhamos De 1 a 0 Tudo Bem Aí Na Na Partida De Volta Aí Veio Jair Jogar Contra Nós E Nisso Cuica Pôde Jogar Eu Fiquei Sempre Quando Eu Ficava Na Reserva Eu Nunca Fiquei Na Reserva Com A Camisa De Goleiro Fiquei Ficava Com A Camisa De Linha Aí 0 A 0 No Intervalo Aí A Gente Ficou Batendo Bola Ali Na Beira Do Campo Aí Veio Dois Dois Rapazes Batendo Bola Com A Gente Falou Moço Cadê Aquele Goleiro Que Jogou Lá Jaíba Ele Não Pôde Jogar Não Ele É Melhor Que Aquele Aí Eu Chamei A Turma Toda Vem Cá Vem Cá Olha Que O Rapaz Está Fazendo Aqui Falando Aqui Aí Foi Aquela Gozação Mas Que Foi Bem Engraçado E Longe De Falar Que Eu Sou Melhor Que Puica Até Porque Eu Joguei Sempre Sem Aquela Responsabilidade De Goleiro Que Eu Sabia Se Não Desse Para Jogar No Gol Jogado Na Linha Sem Problema Nenhum Nunca Tive Difficulidade E Os Meninos Cuica Que Eu Convidi Rogério Gatão Giovanni Essa Turma Era Goleiro Mesmo Era Dedicado Aquilo Dali A Área Do Gol E Eu Não Você Rubão Pela Oportunidade De Expressar E Relembrar Os Bons Tempos Do Nosso Esporte Municipal Regional O Que Estamos Precisando É De Pessoas Que Agregam Nessa Área Na Área Esportiva Social Cultural Para Para que A Gente Relembre Relembre O Nosso Passado Assistindo Presente Como Seria Bom A Gente Ver Nossos Filhos Nossos Méticos Discutando Um Jimmy Um Oliva Morte Um Santos Reis Um Major Pratos Um Esplanada Renascença Um Pensem Com carinho Os Representantes Novos Que Tem Aí Representantes Na Área De Esporte Que Estão Querendo Levantar Essa Bandeira Não Depende De Político Nenhum Agora Nesse Momento A Gente Não Depende De Político Os Políticos Dependem Da Gente A Força Maior É A Nossa Então Vamos Fazer Valer Essa Força Vamos Colocar Nossos Representantes O Meu O Seu O De Todo Mundo Tá Aí Eu Não Vou Citar Nomes Mas Eu Tenho Certeza Que Pessoal Da Esportiva Sabe Quem São Tem Uns 4 5 Nomes Aí E Com Um Pouquinho De Esforço Nosso A Colocaria Eles Para Nos Representar E Voltar Esse Tempo Auge Do Esporte De Montes Claro Um Grande abraço A todos Show de bola Esse também é outro amigo que joga muito Tranquilão Mas Foi campeão de tudo Jogou lá na Matosufa com o Zelão no Vasco E é um cara que merece também o nosso respeito Galera o programa chegou a final Manda um abraço mais uma vez para o meu amigo Zelão E também para a Ney lá do Major Pratos A gente foi cobrir o jogo lá semana passada no Major né Ney Lá no campo do Norte Chuva veio e não deu O programa chegou ao final E tem o oferecimento do Maxmi Club KL Sports E Neguinhos Lanches E Restaurante Um abraço a todos Até o próximo programa Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Maxmi Club O máximo prazer Nos mínimos detalhes E aí O que é isso?